Olá pessoal, tudo bem? Então aqui continuando, Christian está relembrando o passatempo aí com seu amigo Sudama, que eles foram pegar na floresta, pegar lenha para a esposa do guru deles e choveu, a chuva torrencial e eles se perderam na floresta, no dilúvio assim, perderam o caminho de casa, escureceu, ficou de noite e eles ficaram se perdidos na floresta, na chuva. Constantemente assediados pelo vento e chuva poderosos, perdemos-nos entre as águas da enxurrada, então apenas seguramos as mãos um do outro e com grande aflição vagamos sem rumo pela floresta. Ficaram perdidos assim, a noite, imagina, no meio da floresta, chovendo. Nosso guru, Sadipane, compreendendo que estávamos em apuros, saiu depois do nascer do sol, a nossa procura e encontrou-nos aflitos, porque ficou tão difícil que o Sadipane, o guru, sabia que eles estavam em apuros, mas a chuva torrencial, a noite, escuro, não tinha como sair, tudo era arriscado, até sair para salvá-los era arriscado, era perigoso. O Sadipane, quando o sol nasceu, ele foi e encontrou com eles, o Sadipane disse, meus queridos filhos, sofrestes tanto por minha causa, o corpo é muito querido a toda criatura viva, mas sois tão dedicados a mim que desconsiderastes por completo o vosso próprio conforto. Então, o guru ficou satisfeito, porque eles desconsideraram o conforto, a segurança, eles queriam satisfazer o guru. Então, assim, o Sadipane ficou muito impressionado com a dedicação dos discípulos. Então, é de fato o dever de todos, esse é de fato o verdadeiro dever de todos os discípulos, pagar a dívida que tem para comércio espiritual, oferecendo-lhe com o coração puro, sua riqueza, até mesmo sua própria vida. Olha aí. Explica aqui, né, que a pessoa usa o corpo para realizar o que pretende. O corpo é também a base do conceito material, de eu, enquanto a fortuna é a base do conceito de meu. O corpo é eu e a fortuna é meu. Assim, oferecendo tudo ao mestre espiritual, a pessoa compreende que é um servo eterno do Senhor. Oferece o corpo eu e a sua riqueza o meu, procuro, né. É, acompanhando o conceito da terra de Krishna. O mestre espiritual não explora o discípulo, mas sim ocupa-o totalmente em conceito de Krishna, para o benefício eterno do discípulo. Então, o mestre espiritual autêntico não vai explorar o discípulo rendido assim, dando a vida para o guru. Então, o guru vai ocupar o discípulo a serviço da conceito de Krishna, né, para propagar a conceito de Krishna, para o benefício eterno do discípulo. Quem vai lucrar com tudo isso é o discípulo, né. Vós, meninos, sois brâmanas de primeira classe e estou satisfeito convosco. Que todos os vossos desejos se realizem. Olha aí, me abençoa, né. Que todos os vossos desejos se realizem. E que os mantras védicos que aprendeste jamais percam o sentido para vós neste ou no outro mundo. Isso é um ponto importante também, né. A pessoa pode, no passado do tempo, ela pode perder o entusiasmo. E os mantras védicos podem perder o significado para ela. Está dando a bênção aqui para ela, olha só. O significado, né. Conhecimento oriental. A pessoa tem que permanecer fixa na conceito de Krishna, né. Com certeza o caminho espiritual perderá o seu sabor ou significado. Se a pessoa não ficar fixa, ela perde o sabor pela vida espiritual. Então, o mantra perde o significado. Aí Krishna continuou. Tivemos muitas experiências semelhantes enquanto morávamos no lar. Não, Krishna falando, né. Enquanto morávamos no lar do nosso mestre espiritual. E só pela graça do mestre espiritual que alguém pode realizar o objetivo da vida. E alcançar a paz eterna. Krishna está glorificando o mestre espiritual. Aí o Brahmana, amigo Krishna, disse, né. O que eu poderia ter deixado de conseguir, ó Senhor dos sentidos, dos senhores. O mestre espiritual, cujo desejo todos se realizam. Que pude viver, já que pude viver pessoalmente contigo na casa do nosso mestre espiritual. O Padre Panemun está reconhecendo assim, né. Ele conviveu com a própria suprema personalidade de Deus, como amigo na casa do guru. Então, ele falou assim, o que eu quero mais? Eu não quero mais nada. O que eu posso fazer? O que eu posso desejar além disso? Já tive tudo, né. Ó Senhor Onipotente, teu corpo abarca a verdade absoluta, sob a forma dos vedas. E por isso, é por isso a fonte de todas as metas auspiciosas da vida. O fato de teres residido na escola de um mestre espiritual, não passa de um de teus passatempos, no qual encenas o papel de um ser humano. O Padre Panemun está reconhecendo que a Krishna, você é a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Você está só executando o papel de um ser humano, né. Se passar tempo aí do guru, é só mais um passatempo seu. Aí, Chico de Abogosão continua falando, né. Aí, Sr. Krishna conhece perfeitamente o coração de todos os seres vivos, especialmente dedicados aos Brahmas. Enquanto conversava dessa maneira, com o melhor dos dois anos nascidos, o senhor, sorrindo o tempo todo, olhando com afeição para aquele querido amigo, Bramana, disse-lhe as seguintes palavras. O Krishna sabe de tudo, né. O Krishna sabia que o Siddhama estava indo lá, pedindo ajuda por causa, né. O Siddhama já tinha esquecido, mas o Krishna não esquece, né. Aí, Krishna fala para ele assim, Ó, Bramana, que presente torceste de casa para mim? O Siddhama tinha escudido, um punhado de arroz, arroz inflado, num pano. O que você trouxe de presente? Considero grande até mesmo, considero grande até mesmo o menor presente oferecido com amor puro por meus devotos. Mas nem mesmo, mas nem mesmo magníficas oferendas presenteadas por não-devotos me agradam. Quer dizer, Krishna, ele não agrada como presente muito opulente de pessoas que não são devotos. Mas um devoto, qualquer coisa agrada a Krishna. Krishna fala, né. Ele fala isso, né. Patrampo, se alguém me oferecer com amor uma folha, uma flor, uma fruta, até um copo d'água. Qualquer coisa do devoto, Krishna fica satisfeito, porque tem amor e devoção. Isso é o ponto. O Krishna está falando para ele, né. Mesmo depois de ter ouvido essas palavras, ó, rei, o Bramana sentia-se embaraçado demais para oferecer seus punhados de arroz em flocos ao esposo da Deus da Fortuna. O que é o esposo da Deus da Fortuna? Ele ficou assim, vergonha total, né. Ele simplesmente manteve-se em cabisbaixo, de vergonha. Krishna insistiu em dar um presente e não tinha coragem de dar um presente para Krishna. Sendo a testemunha direta nos corações de todos os seres vivos, o Sr. Krishna sabia muito bem que o Sudama viera vê-lo. Assim ele pensou. No passado, meu amigo jamais me adorou em troca de opulência material. Mas agora ele vem até mim para satisfazer sua casta e devotada esposa. Eu lhe darei riqueza que nem os semideus imortais podem conseguir. Krishna, na verdade, Krishna estava com vergonha de presentear o Sudama com coisas materiais porque ele sabia que o devoto não queria nada. É muito interessante essa troca. O Sudama tinha vergonha de oferecer para Krishna arroz. E Krishna, qualquer coisa que oferecesse para Krishna, Krishna daria para ele qualquer riqueza. Krishna, que já tinha vergonha de oferecer coisas materiais. Os comentadores falam que a chuva, os agricultores adoram, com tanta polência a chuva, Indra, que a chuva só cai à noite com vergonha. Porque só água, um pouquinho de água, de tantas oferendas. Pensando assim, o senhor arrancou da roupa do Brahma os grãos de arroz em flocos amarrados num velho pedaço de pano e declarou. O que é isso? Krishna sabia de tudo, né? Meu amigo, trouxe essa oferenda para mim. Isso me dá um extremo prazer. Em verdade, esses flocos, esses poucos flocos de arroz, vão me satisfazer não só a mim, mas também todo o universo. De verdade, né? Quando você se satisfaz é Krishna. Qualquer coisa, quando você se satisfaz é Krishna, o universo inteiro vai ser satisfeito. Após dizer isso, o senhor supremo comeu o cunhado daquele arroz que estava prestes a comer o segundo, quando a devotada de Deus da fortuna o segurou a mão. O que já comeu o cunhado da arroz? Quando ele pegou o cunhado da fortuna, segurou ele. Olha só. Aí em Aruquimene vai falar assim, isso é mais que o suficiente, o alma do universo para ele assegurar a abundância de todas as espécies de riquezas neste mundo e no outro mundo. Afinal, a prosperidade de uma pessoa só depende de toda a sua satisfação. Então, assim, a Deus da fortuna vai falar, olha, tá bom. Os comentadores falam que não tinha mais opulência que podia dar. Um banheiro de arroz era o suficiente, mas nem a Deus da fortuna poderia satisfazer a sua dama. Não vou continuar esse passado até o fim do próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.